Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Seu amor está o meu mar Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Aleluia Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Mais alto, irmão E se eu passar Hoje até o Pai Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda E se eu passar Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso Em meus braços é o meu descanso E se eu passar Em meus braços é o meu descanso E se eu passar 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 Em meus braços é o meu descanso 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 Seguro estou Seguro estou Seguro estou Nos braços Daquele que nunca me Oh Pai Oh Pai Oh Pai Seu amor Seu amor Seu amor perfeito Sempre esteve Repousado Repousado em mim E se eu passar E se eu passar E se eu passar Aleluia Acharei Conforme Teu amor Pois eu sei Pois eu sei que é Oh Pai Me guarda 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 Oh, meu Pai do Céu! Oh! Em meus braços! Oi, irmão! Oi, irmão! Você sabe que uma vez eu estava assistindo o Pastor Márcio pregar e ele tinha dito o seguinte, não sei se o senhor vai lembrar que a pessoa, quando está num monte e quer ir para o outro monte, muitas das vezes ela passa pelo vale. E para passar no vale, muitas vezes você desce. Mas isso não significa que mesmo no vale, Deus esqueceu de você. Eu não sei qual é o vale que tem sido na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida profissional, mas eu sei que nesse momento, Deus está cuidando de você, está abraçando você, está dizendo, filho, olha, se prepara porque tem uma montanha chegando aí. Talvez você estava numa montanha na tua vida, uma vida estabilizada, uma família satisfeita, mas de repente você está passando por um vale nesse momento. Oh, escuta uma coisa, tem uma montanha chegando para você, se você crer, levanta a sua mão o mais alto que você puder e agradeça a Deus. Faz barulho de festa, abre a tua boca e dá o glória a Deus mais alto da tua vida. Se você crer que tem uma montanha de Deus esperando você, uma montanha de sucesso, se você crer, glorifique a Ele. E se eu passar? E se eu passar? grita, 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 acharei, pois eu sei que é, vamos pro de tudo, mais alto, mais alto, me guarda, me guarda, em teus braços é meu descanso, em teus braços mais alto, se você puder, igreja, cante, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, eu creio sim, Deus, em teus braços é o meu descanso, mais alto, se você puder, só igreja, cante, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, você pode fechar os seus ordens e dizer isso, levanta a sua mão mais alto que você puder e canta, teus braços é o meu descanso, é o meu descanso, sim, e em teus braços é... pra terminar, pra terminar, canta, igreja, bem forte, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, eu creio sim, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, se você quer isso, me aplauda, você não se aloca, pra ver mais alto que você puder, eu descanso em ti, Deus, eu creio sim,